Muitas mulheres não engravidam porque elas têm os abusos espontâneos nos primeiros três meses. A principal causa é... Menopausa não é um período. Menopausa é um evento. Que o diagnóstico é sempre retrógrado. Menopausa significa o seguinte. Uma mulher parou de menstruar. A última menstruação dela passaram-se 12 meses. E ela não teve nenhuma outra menstruação. Aquela lá atrás foi a menopausa. A última menstruação que a mulher tem. O período chama climatério. Mas o evento chama menopausa. E a menopausa, na menopausa existe uma queda de em torno de 50% do estrogênio. Mas existe uma queda de 100% da progesterona. Então, o fenômeno da menopausa é muito mais um fenômeno progesterônico do que um fenômeno estrogênico. O que eu quero dizer com isso? Que toda mulher menopausada, ela tem uma certa deficiência de progesterona. Certo. Tem que procurar, no caso, uma ginecologista, um ginecologista que entenda disso bem, pra poder fazer esse tratamento com essa progesterona de preferência isomolecular. Ou seja, em qual aquela que ela tem no corpo, que hoje está disponível no Brasil. A relação progesterona-estrogênio no 21º dia do ciclo menstrual numa mulher saudável é de 200 a 300 vezes. Só que se você diminuir essa relação de progesterona-estrogênio, você tem uma doença chamada predominância estrogênica. Que foi descoberta pelo doutor John Lee, que era um grande endocrinologista e ginecologista americano. E ele mostrou que quando há um maior relativo, maior aumento de estrogênio comparado com progesterona, a mulher vai ter tensão premenstrual, a mulher vai ter endometriose, a mulher vai ter doença fibrocística da mama, a mulher vai ter mioma uterino e pode até ter câncer de mama. Então, tudo isso advém desse desequilíbrio entre a progesterona e o estrogênio. Quando uma mulher é engravida, ela aumenta em 20 vezes a produção de progesterona. A palavra progesterona do latim vem de progestare, é a favor da gestação. Muitas mulheres não engravidam porque elas têm o que se chama deficiência lútea. O corpo lúteo dela, ela teve o suficiente para ovular, porque para ovular eu preciso de estrogênio. Ela tinha, só que ela tem uma deficiência lútea, ela agora, o corpo lúteo dela não produz progesterona o suficiente, ela engravidou, mas ela não consegue segurar o feto. Então, ela tem um aborto espontâneo. Os abortos espontâneos nos primeiros três meses, a principal causa é deficiência de progesterona. Então, a placenta começa a trabalhar e aí começa a produzir progesterona. Então, nas primeiras semanas, até a décima segunda semana, a mulher tem que fazer uso, muitas vezes, de uma progesterona, porque a placenta ainda não está dando conta. Certo. O outro hormônio que sobe muito na gravidez é o estriol, que é um metabólito do estradiol, que sobe também 20 vezes, aumenta na mulher 20 vezes. Então, agora eu pergunto pra você, o hormônio que aumenta 20 vezes na gravidez pode prejudicar uma mulher? O melhor momento da mulher é quando ela está grávida, entendeu? Alguém fala assim, progesterona causa câncer. Eu falo, não. Não. Progestagno causa câncer. Se progesterona causasse câncer, toda mulher grávida teria câncer, porque ela tem um aumento de 250%, 250, desculpe, 2.500% de aumento durante o processo. Todos esses hormônios que eu estou falando na mulher, no homem é a testosterona. A testosterona, ela é também um hormônio sexual. Sim. Mas o órgão que mais tem receptor pra testosterona no corpo é o coração, é o cérebro, é o músculo, é o osso. Então, é um hormônio que faz o seu coração bater forte, é um hormônio que faz o seu cérebro raciocinar bem o poder cerebral, tá com a testosterona, ele faz você ter musculatura, ele faz o seu osso ser forte e também tem uma ação sexual.